e aí pessoal beleza treinar mais um vídeo é o tributo aí então cena agora a parte né a segunda parte da da fórmula ford a f3 né vamos lá para a segunda parte que de 81 nesse que eu já bati o tempo foi em bronze né nossa que foda esse é o carro a fórmula 3 que foi usado por aí estão sendo de 81 entre 81 de 81 até 83 anos de lutar para a fórmula 1 né e nós vamos botar esse carro dele agora muito bonito muito da hora é vamos lá vou deixar vocês curtirem seja inicial para vocês entenderem mais um pouco né vamos lá vamos e a seja e 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 Amém. Agora eu vou pilotar aí, ó, o carro dele, o Fórmula 3, né, DC. Vamos lá, é, se eu perder, não, ó, só o tempo dele, 43 segundos é muito difícil, né, eu tirei bronze, não sei se eu vou conseguir, né, meu recorde foi 45 segundos, né, 2 segundos a mais do que cena, né, então vamos lá, esse vídeo vai ficar mais longo um pouco, eu acho, vamos lá, se eu perder, é só pra mostrar mais pra vocês essa DLC aí, que foi disponibilizada gratuitamente, quem tem o game, né, E aí 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 Eu não era o nascido ainda, mas é um privilégio estar jogando, né? E apesar de a DLC ser de graça, já é muito bom, né? Foi muito bom a iniciativa da Sony ter feito isso aí, ter disponibilizado a DLC gratuitamente, né? Mas então é isso, gente. Esse foi o meu comentário final. Os vídeos são pequenos, eu preciso prolongar muito, mas são vídeos de 7 a 10 minutos, né? Lembrando, novamente, a DLC é de graça, então você pode fazer a atualização aí no seu PS3, né? Então é isso, gente. Muito obrigado. Até a próxima com mais um vídeo, né? Vai ser o terceiro aí, tributo a Ayrton Senna. E até a próxima. Valeu!